Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente no controle da nossa linda cheirosa Tifa para mais um episódio da nossa jornada em Monster Hunter Porteide 3RD. E simbora meu povo lindo, povo choroso, fazer finalmente a nossa urgente quest para estar avançando para o tão aguardado High Rank aí galera. E simbora quebrar de novo aí tá galera, a nossa Baleona Mamute aí galera, de Moranzão aí, relembrando as suas fraquezas. Ele é 45% fraco a Gelo, 42% fraco a Dragão, 10% a Água e 3% a Thunder aí. Beleza galera? E vamos lá para seus pontos fracos aí tá? Principal ponto fraco dele é na sua boca tá galera? Na boca dele você vai dar 90% de dano de corte, 80% de impacto e 60% de tiro. Por segundo fica as cortinhas tá galera? Nas costas o corte vai dar 68%, impacto vai dar 78% e tiro vai dar 55% tá? E por último sobra o corpinho tá? Tiro vai dar, corte vai dar 60%, impacto vai dar 55% e tiro vai dar 38% aí. Tá galera? Vou tá indo de Heavy Bogdan porque eu quero jogar de Heavy Bogdan tá? Uma arma que eu quase não uso na série então tô com ela por causa disso. Mas vá com a arma que você se sentir mais vontade aí. Vou dar dicas tanto para Gunner como para Blade Masters aí. Não se preocupe. E estou com 7 aqui. A propósito eu tô com a Aquamax Negle tá galera? E eu vou tá aproveitando aí dos seus tiros de Clutch e tiros de Crenk aí tá? Vou tá quebrando aí só no Crenk e no Clutch aí tá galera? E estou aqui com a armadura do Ratalos aí tá galera? Que igualmente começa a Gunner e a armadura eu já ensinei vocês a fazerem aí em vídeos posteriores. Os vídeos vão tá aí na descrição aí, beleza? Tô com o Ataco Pilares né? E o Vikings Explorer né? Que vai garantir crítico nas partes fracas do monstro aí, tá galera? E o Contor 8 tá 2. E tô com tudo quanto é item aqui pra lascar ele tá? Bonner Husk e o Ivany Fang pra fazer Clutch Level 2 aí. Tá aí eu vou tá bagaçando ele com tudo que eu tenho direito aí. Beleza galera? Então vamos falar com o velhão aqui. Você aí caçador, a guilda recentemente emitiu um convite para você. Então parece que você ganhou uma boa reputação entre muitos deles. Sabe como é que né? Quando é brabo você é brabo velho. Você já ouviu falar de um dragão ancião chamado de Moran? Essa coisa é tão grande quanto a montanha. E a guilda gostaria de se livrar dela. Pronto. É como sempre né? O cara primeiro chega elogiando, depois vem e mete a facada velho. Sempre assim doido. Disseram que quando passa pelas cidades, começam a festejar. Essa festeja aí não é pra festejar que o bicho tá passando e vai destruir a cidade toda não tá? A festeja que eles fazem aí é pra repelir o monstro. Já que o de Moran, o barulho afeta muito os ouvidos dele cara. Então eles festejam até o bicho passar. Enquanto o bicho não vai embora, ninguém for lá caçar o bicho ou repelir. Eles ficam festejando pro bicho ficar longe da cidade aí tá galera? Então por isso que também o bongo afeta os ouvidos dele tá? Porque os ouvidos dele é bem sensível mesmo. Eu também ouvi dizer que alguns minérios bastante raros podem ser extraídos de sua costa. Você pode imaginar, não? Não será fácil. Então conforte-se em saber que você só foi solicitado a repelir a coisa. Em pouco tempo eles precisarão de um caçador experiente para matar aquele berremote. Ou seja, né, depois nós voltamos pra quebrar ele cara. Esse aqui é o nosso primeiro round contra ele, né? O segundo raio só vai ser, sei lá, no final do high rank aí. O que tudo isso significa é que você foi escolhido como representante das guildas de caçadores. Parabéns Hunter! Isso por si só é uma conquista verdadeiramente admirável. Os caras vão lá, faz o comitê e quem nós vai decidir pra morrer por nós aqui, cara? Quem é que vai se sacrificar por nós aqui? Ah, tem a Tifa lá, cara, ela tá lá matando os bichos aí, então vai morrer lá mesmo. Manda pra se matar, meu. Tifa só se lasca, velho, tadinha, doido. Então se embora lá, galera. Arrebentar o Dimoran. Vinte minutinhos nós temos pra arregaçar ele, tá? Ou você tira uma certa quantidade de HP dele e ele vai embora, ou você fica até o tempo acabar aí, beleza, galera? Ah, não queria pegar isso não, velho. Pegar aqui, só o que importa. Pegar aqui, Anti-Dragon Bomb. Beleza, pegar aqui também. Pegar aqui as bombinhas. E só um Mahatian aqui. Aqui, cara, como se você tá solo, evita, 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 tá, galera? Querer ficar dando bobeira, tá, galera? Vou começar aqui. Dando os zarpãozinhos. Tirar mais aqui em cima pra poder. Pegar ali a... A placa da costa dele. Sai com o truque. Pegar a placa da costa dele, tá? Quando ele estiver longe assim, tá? Não atire. Se você estiver de Gunner, não atire, tá? Evita atirar nele porque você não vai pegar, tá? Os tiros não pegam. E até mesmo o piercing é bem reduzido o dano por causa da distância, tá? Então, enquanto ele estiver distante assim, só... Só met a bala mesmo, um balista. E o canhão. E o... Eu vou jogar pedra. Ele vai jogar pedra. Fica esperando. Espera. Vai jogar pedra. Só me afasta. Na segunda, ele vai bater no barco. Na segunda, ele vai bater no barco agora. Aí você dá ele no bombo. Beleza. Soltar um canhãozinho enquanto ele se prepara pra... Ah, ele vai bater mais uma, cara. Tem que ir pra balista Blinder. Vou jogar um canhão aqui. E aqui pra balista Blinder. Se eu peguei ela, né? Eu não peguei a balista Blinder. Putz, grila, velho. Ferrou. Eu não peguei a balista Blinder. Ah, é. Vamos subir na costa dele aqui? Ai, 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 velho. Eu sou muito inteligente. Vou subir logo na costa dele aqui. Preparar o pisse. Preparar o pisse aqui. E sentar. Você não fique tanto na costa dele, tá? Só suba aqui mesmo pra botar as anti-Dragon Bomb. Dá aquele daninho maroto. Vou primeiro chegar aqui no meio dele aqui, ó. Bem aqui em cima. Nesse meio alto aqui. Aqui. Onde é a parte que eu subo. Tem uma parte que eu subo aqui dele. Ah, deixa eu ficar aqui mesmo. Começar a balada aqui mesmo. Não quero perder muito tempo, não. Só sentar uns pissezinhos aqui. Pissezinho maroto. Carregar uns dois pôr-fio aqui nele. E depois eu vou botar as anti-Dragon Bomb. Ah, eu nem tomei a... Mate City ou... Bagulho aqui. Tomar aqui o Demodrang. Só o Demodrang mesmo pra não perder muito tempo. E combinar aqui com... Mate Fio. E sentar a balaça. Sentar a balaça aqui. Que é pra poder dar um dano bem alto mesmo. Por enquanto é só descarregar o pissez. Depois eu começo a sentar os Clusts. Que é só pra me gastar mesmo meus pôr-fio, tá? Não vale a pena eu gastar os pôr-fio nos Clusts. Aí ele não me derruba, não me derruba. Me derrubou. Beleza. Agora eu vou subir só pra botar os Clusts mesmo. Só pra botar mesmo a anti-Dragon Bomb. Ah não, não dá mais! Ah, pelo menos já pego a balaça Blinder. Pelo menos já pego a balaça Blinder. Nossa, ele vai dar um belo dano no barco agora, velho. Beleza, só 85 até agora. Tranquilo. Tipo, se você vinha de Gunner, tá galera? De Blade Master, não fique tanto na costa dele, como eu tava falando, tá? Você vem, é... Vá pra costa dele, tá? Se fica pouco tempo só, tá? Pouco tempo na costinha dele. Só vai mesmo pra botar as LG Barre Bomb, dar um daninho, tá? E depois só fica na patinha aqui, tá? Já que ele sempre vai ficar perto do barco, tá? Que é pra você não deixar com que ele acerte o barco, como agora. Pra você não deixar acontecer isso aqui que aconteceu. De ele pegar e acertar o barco. Beleza, vou subir mais uma vez. Só pra botar a... Anti-Dragon Bomb logo. E terminar meus POE-FIL. Vai, controle! Pelo amor de Deus. E terminar meus POE-FIL. Chegar, botar aqui na cara dele. Opa, o bongo... O bongo que tá funcionando de novo. Deixar aqui. Beleza, agora vamos... Meter POE-FIL. Metei POE-FIL até umas horas. Você vê que eu não tô focando em quebrar as placas, tá? Tô focando mesmo em dar dano, tá? E quebrar as placas não significa que você vai dar mais dano naquela parte, tá? O dano continua mesmo, tá? Você dando naquelas placas ali, tá? Então pode bater onde você quiser, tá? Acendo essas placas aqui da costa dele, você sempre vai estar dando o dano alto, tá? Vou até mirar aqui mesmo, na plaquinha aqui. Botar mais um POE-FIL pra dentro. Beleza. E os caras tão arregaçando ali. Não seja ataque, filha da fruta miserável. Ah, não, foi... Foi, foi... Ah, não. Ataque não, ataque não. Ah, tá. Pelo amor de Deus, Roré Rime. Tranquilo. Vamos lá, botar mais o último POE-FIL. Daqui eu vaso. Daqui eu vaso. Vou pegar e soltar uns clusters. Que é pra mim jogar pro barco de novo. Beleza. Vamos lá, terminar aqui. Só de boa. Tirar um pouco mais pra baixo pra poder atravessar ele todinho mesmo. Obrigado. Oxe, passei do barco. Ah, que eu tava muito pra ali, velho. Tava muito pra ali. Por isso que me lasquei. Bora logo voltar aqui. Acho que vou terminar logo esses últimos pistos aqui, antes de meter o clutch. Bateu. Ah, o negócio de ficar caindo direto fora do barco é esse, velho. Deve me ter ficado mais no meio que ele já me derrubava em cima do barco. Até você ficando muito ali, meu, você já faz com que ele bata muito no barco. Ó, já deu outra porrada no barco, velho. Já deu outra porrada. Vou já deixar aqui. Beleza. Agora vamos começar a amassar. Começar aqui. Ui, na hora que eu tô carregando o bicho, se duma ela. Pera aí. Vamos lá, começar a carregar aqui. Nossa, já tá... Já tá doendo, neném. Já tá doendo, neném. Tá daí. Tá perto do bongo. Vai, caramba. Controle. Beleza. Ele não vai bater no barco ainda. Não sobe. Beleza. Só tá sentindo, neném. Tranquilo. Vamos só bagaçar por enquanto. Guarda e fica perto do bongo. Vamos só ficar no bongo aqui perto, tá? Não vou mais ficar perto da corda dele, não. Vamos lá, último. Tranquilo. Saiu. Agora, quando ele faz isso aí, ele desce, tá? Ele vem. Não, controle. Ai, ai, ai. Cara, vacila. Ah, cara. A orejinha ainda vai coisa. Vai logo. Vai logo. Ele vai dar um ataque forte agora. Já prepara aqui o arpão. Se quiser, vai pro bongo. Deixa ele vindo, deixa ele vindo. Beleza. Agora sim, vou meter as LG Barril Lássica aqui. Ele vai se aproximar da... Da borda. Eu já meto alguns pistazinhos aqui. Sai daqui, bicho. Beleza. Botou a boca. Já mete bala. Tranquilo. Vamos meter mais outra. Vamos meter mais outra. Isso ali, se afasta. Ai, ainda pegou. Não, vai mentir. Caramba, velho. Ai, 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 velho. Tomar que os gatos têm explodido a bomba já na fuça dele. Tristeza, velho. Tristeza, tristeza. Era o que eu ia ter apertado o bongo mesmo. Deve ter ido pro bongo. Vacilei aqui. Mas o bom é que isso aí não dá dano no barco. Quando ele faz isso aí, dá dano em mim só. Não dá muito dano no barco. Tranquilidade. Bora. Bora pra caceta. Diz que vocês estouraram as LG. Ah, as galinhas não estouraram as LG. Pronto, agora foi. Vamos começar a clutchizar? Vamos começar a clutchizar, cara. Na fuça. Tranquilo. Agora vamos começar o... Com o level 2. O que foi, meu menino? Tá dançando? Tá dançando, menino? Dez minutos já foi. Tranquilo. Tranquilo. Não deu tanto dano no barco até agora, ainda bem. A gente conseguiu evitar bacana. Ah, velho. Eu botei normal no clutch, minha filha. Beleza. Agora vai dar o pulão. Vai dar um pulão e vai pra distante do barco, né? Então aí eu... Já começo a sentar aqui as balistas armam de novo. Dá o pulão, meu filho. Da outra vez eu não mostrei pra vocês na vila, né? Agora eu mostro. Cadê o pulão de menino? Cadê o menino de pulão tão bonitinho? Eita, menino... Cara, muito foda, velho. Muito foda, velho. Ele pega e traz essas merda pra cá. Ah, vai-te embora, bicho. Resolve aí, Renato. Vocês estão aqui pra... Resolver essa expedência. Vamos lá. Agora. Ou ele vai atacar. Ou ele vai atacar o barco. Ou ele vai lá pra frente, pra Dragon Age. Eu acho que ele vai pra Dragon Age. Como falta 10 minutos pra acabar, ele vai pra Dragon Age. Vamos lá. Vamos ficar olhando aqui. Ah, bicho. Sai daqui, demônio. Ah, tá. Ele foi pra Dragon Age. Beleza. O balista armam voltou. Tranquilo. Bora, meu filho. Vai jogar as pedrinhas. Nós sai. Beleza. Agora ele vai... Lascar ele aqui. Tranquilo. É bem difícil você dar fire nessa quest, tá, cara? Bem difícil mesmo, tá? Bem difícil mesmo. E como é 20 minutos só, tá? Como é 20 minutinhos só de quest e tal. É bem difícil ele pegar e tirar os 100% da quest. 100% do... Do dano do barco. Vamos lá, acertar mais essas balistas aqui. Aí eu vou pro canhão. Bora, meu filho. Bota a cara aí. Bota a cara aí, meu filho. Bora, meu filho. Vem. Chega na alegria. Nossa, ele tá perto, ó. Dá até meter uns clutch. Vamos lá, acertar seus últimos balistas aqui. Chegar perto do bongo. Meter uns três aqui só. Beleza. Oxi. Eu não sei se impediu o ataque, velho. O John não sabe se impediu. Beleza. Vamos lá. Virar mais aqui em cima que vai pegar as costas, tá? Tirar mais aqui que pega a costa. A balista arma, tá? A balista só guarda pra quando ele for atacar o barco, tá? Guarda a balista arma pra quando ele for atacar o barco, tá? Quando ele for fazer aquele ataque forte. Então só usa ela pra isso, tá? O bongo que você usa pra repelir os ataques dele, tá? E dá uma sobrevida mais pro teu barco. Enquanto isso, só fica mesmo tirando nele, batendo, tá? Só fica batendo mesmo. Se você tiver de blade macho, tá? Você pode ficar batendo ali na patinha dele, tá? Deixa ele bater, tá? Não tem como ele dar ruim no barco, não. Não chegou nem a 50%. Quando chegar pros 50% avisa, tá? Então não chegou nem a 50%, então tá de boa. Vamos conseguir repelir ele de boa agora aqui, velho. Vamos tá repelindo ele de boa. Tá se afastando. Beleza, se afastou. Ainda tem um pisse aqui. Eu não. Vamos meter canhão. Vamos meter canhão que eu acho que ele vai atacar já o barco de novo. Se ele descer, ele vai atacar o barco de novo. Vamos lá, ver se eu consigo meter um canhão. Ah, cara, é um negócio que o personagem demora muito pra se recompor, velho. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Só vai receber isso aqui. Vai receber isso aqui. Deixa ele atacar. O gongo voltou ao normal já? Deixa eu ver aqui. Ele vai atacar o barco. Beleza, não voltou não. Ei, tá sentindo, meu filho? Cinco minutos, tá pra acabar, velho. Tá pra acabar. Beleza. Não tem como você matar quando você vira ele aqui, tá? Aqui é só pra repelir ele mesmo. Esse primeiro round, né? O segundo round que a gente vai ter lá no high rankzinho. Fica só aqui mesmo, metendo bala. Nossa, velho. Ele tá sentindo muito, velho. Clutch arrebenta ele, meu. Já que é explosão, velho. Ah, nem adianta ele ali que o bongo não acionou. E nem chegou a 50%, tá? Nem chegou com 50% o barco ainda, velho. Ele tá jogando muito bem. Estamos jogando bem. Pelo menos já repeliu os golpes mais fortes dele. Você tem que se preocupar com os golpes mais fortes apenas, tá? Ó, agora que chegou a 50%. O bongo voltou ao normal. Beleza. Então na próxima já posso repelir. Próximo já posso repelir. Beleza. Aí você vê que ele joga com o rabo, tá? Ele pega com o rabo e joga os Delex pra cá, filho de uma égua. Nossa, pegou no Delex, velho. Ah, cara, odeio isso, doido. Filho de uma égua, velho. Vamos lá, 3 minutinhos. 3 minutinhos. Ai, 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 velho. Por que jogar nós, velho? Por que tem que jogar, velho? O bicho joga nós pra fora. Mas tá de boa. Não tem como ele detonar o barco. A não ser que ele... Eu vou subir logo, porque ele pode descer. Porque faltando 3 minutos ele desce. Ele desce. Vamos lá. Lascar ele só com o clutch, velho. Vamos lá. Carrega, minha filha. Pô, velho. Achei que eu tinha carregado. Me aproximar pra evitar com que eu caia lá embaixo. Vai descer, ó. Vai descer e vai dar o golpe. Vai, é. Chegar no arpão. Equipar a balista blinde. E esperar ele. Delex. Vou... Rinata, para de dançar. Mata logo essas pragas, velho. Pelo amor de Deus. Vai, meu filho. Cadê você? Bote a cara. Deixa ele vir. Deixa ele chegar perto, tá? Sempre deixa ele chegar perto. Combinar aqui, ó. Aqui. E combinar aqui. Beleza. Batei aqui. Volta ele se aproxima. Botar no pistol de novo. Esperar ele atacar. Vai, bicho. Ataca. Tranquilo, vamos lá. Ah, não. Fazer aqui, ó. Fazer logo o level 3. Não, aqui não. Level 3, minha filha. Fazer o level 3. E sentar na fuça. Tranquilo. Mais level 3 aqui. Beleza. Não tem como me derrubar. Não tem como me derrubar, porque eu não tô na ponta. Jogo filho do maego. Jogo safado. Missão já tá na nossa mão, velho. Só tão matando o tempo mesmo. Carrega, minha filha. Que é, meu filho? Tá jogando Delex pra cá, é? Explosão arregaçando. Ué, acabou? Acabou? Nossa, eu não trouxe a quantidade certa, velho. Não, agora eu não vou mais atirar. Vou só pro canhão mesmo. Se eu não peguei balista. Se eu não peguei balista, então tá de boa. Vai, meu filho. Vem. Meta a cara. Meta a cara. Meta a cara. Cadê menino bonito? Cadê menino bonito? De molhinho. Eita, menino. Eita, menino bava. A gente é muito bonito. Gulhando, velho. Cara, é muito foda, velho. Muito foda. Foda, 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 velho. Vai, meu filho. Levanta aí. Já foi. Acabou o tempo. Na verdade, nem acabou o tempo. A gente tirou o dano dele. Olha aí, ó. Na paciência, ele vai indo, cara. Como eu falei, é muito difícil ele dar feio na quest, tá? É só você evitar os ataques dele mais fortes. Que é aquele ataque que ele dá, né? Que ele vem pra cima com o barco, com tudo, tá? E quando ele vai atacar pela frente, na Dragoneito, né? Só esses três ataques, tá? As duas vezes que ele vai atacar o barco pela direita. E quando ele vai pra Dragoneito, tá? Você evitando esses ataques aí, não tem como a quest dar feio, tá? Não tem como, já que é 20 minutos apenas, tá? Você tem 20 minutinho. Então, não tem como não, velho. Você leva essa quest facilzinho, tá? Não precisa ficar se preocupando tanto com ele batendo num barco, não. Só mete cacete e tira dano. Nossa. Não. Não, não. Se eu quisesse, não vinha. Você viu que já tem um 2 ali, velho. Se eu quisesse, não vinha, velho. Beleza. Você vê que vem pouco item, tá? Então, como eu sempre falo, né? Vai farm ele. Se você quiser farmar esse bicho, farm ele na vila. Na vila é o principal local pra você farmar. E pronto, meu povo. Simbola, né? Pegamos aqui um reward, né? Porque eu já tenho completado o dado clear nas quests de 3 estrelas. Aí tá, meu povo. Bem-vindos ao High Rank. Aí, galera. Então, agora que a brincadeira vai ficar legal aí. Então, meu povo lindo, meu povo cheiroso. Este aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não. Se inscreve. Deixa aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação. E, é claro, não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. E acione o sininho de notificações para receber nossos vídeos. Então, um abraço. Até a próxima. E valeu!